Oi gente! Oi! Tô comendo uma maçã, pessoal! Hoje é dia de pediatra, então a gente tá indo lá que a gente já está atrasado, como sempre! Como sempre! Então estamos indo! E depois que o Miguel completou um ano, as consultas são de três em três meses. Então essa é a primeira consulta, o Miguel está com um ano e três meses. Ah não, ele vai fazer um ano e três meses, dia 16. Então, temos muita coisa pra conversar. Porque quando a gente vai no pediatra todos os meses, quem já foi, quem é mãe, já foi, a gente tira muita dúvida. E três meses sem conversar com a pediatra tem muita dúvida, né? Hum! Música Fala oi! Ixi Maria! O que aconteceu? O que aconteceu? Pega seu rodinho! Vem que tá, mamãe! Mamãe vai fazer a janta, vem! E a gente fez várias perguntas pra ela e a primeira foi sobre o sono do Miguel e sobre ele não querer comer nada. Pra vocês que acompanham aqui o canal, sabe que a gente pegou meio que uma virose. Ele pegou gastroenterite, depois o pai pegou, depois eu peguei, depois a vó pegou, depois a outra vó pegou. E aí, desde aquele dia que ele pegou isso, ele não tá comendo praticamente nada. E ela disse que a gente não pode dar coisinhas pra ele beliscar. Em relação ao leite, o Miguel mama muito, gente. Muito! Teve horas do Miguel tá comendo com a boca cheia de arroz e ele vim pedir pra mamar. Então ela disse que isso tava meio que atrapalhando a cabecinha dele. Que ali ele tava meio que beliscando tudo. Ele beliscava arroz, ele beliscava mamar, ele beliscava no café da manhã uma frutinha, beliscava um pãozinho, beliscava uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Porque como ele ficou doente, a gente meio que não queria forçar muito ele comer tanta coisa. Então, o que a gente tivesse comendo, a gente dava pra ele comer. Se ele comesse, tava valendo, porque não tava comendo nada. Então ela disse que pra gente cortar isso, e falou pra mim cortar o mamar durante o dia. E eu tô assim, com o coração na mão. Porque ela falou assim, até quando você quer dar mamar? E eu falei assim, até quando ele quiser mamar e até quando eu tiver leite pra dar pra ele. Então, tô com o coração na mão. Né, meu amor? É, ela falou isso mamãe. E aí ela falou assim, a hora de comer, a hora de comer, a hora de mamar é só a hora pra dormir. Né, meu amor? É. E sobre o sono. E ela falou assim, que o sono a gente não pode meio que querer que ele durma às 9 horas da manhã. A gente tem que ir aos pouquinhos, diminuir meia hora, depois na outra semana mais meia hora, depois mais meia hora. E até ele ir se acostumando. Ela até falou que às vezes tem as mães que acordam o bebê, ela vai acordar ele cedo, pra ele dormir cedo. E isso não funciona porque o bebê ele fica muito cansado. Se ele tá dormindo é porque ele precisa dormir. Pra gente não forçar isso, como é uma coisa dele, é dele dormir tarde e acordar tarde. Então pra gente ir tentando mudar isso de pouquinho em pouquinho, né? Né, meu amor? O que mais que ela falou pra você? Ela falou que você cresceu bem. O que mais? Falou que você tá muito esperto. Coordenação motora excelente. É. Porque meteu a mão em tudo. E às vezes você vê o Miguel andando e comenta aqui que ele tem alguma coisa nas perninhas dele, porque as perninhas dele são meio que curvadinhas. E não, gente, o Miguel não tem nada. O Miguel é uma criança normal. E eu até cheguei a perguntar pra ela, sabe quando dá uma vontade de ligar a câmera, pra vocês ouvirem o que ela disse? Porque... Vai lá, filho. E eu fiquei com muita vontade de catar a câmera e ligar pra gravar pra vocês. E aí ela disse que até os dois anos essa coisinha da perninha meia curvadinha é normal nas crianças até os dois anos, né? É a curvatura normal da perna. Por causa... Eles arcam, porque eles não pisam. A marcha deles ainda é torta. Então é hora de eles alinhar a marcha. Que é o que os médicos... Os médicos chamam de marcha, mas na verdade é a pisada. Mas tem um negocinho do joelho que ela disse que ainda... Então, não. É que eles não estão formados ainda. Então a marcha deles... O passo é separado. Porque até os dois anos a marcha vai ser mais pertinho. Né? Então os passos vão ficar mais pertinho. E automaticamente isso se corrige. O que seria preocupante se fosse o pé torto. É, ela disse do pé. Mas o pé dele é normal. Então a perna arcada... É normal. O joelho pra... O joelho... Maravilha. O joelho pra baixo que chama. Eles chamam de joelho pra baixo. É normal. Não tem nada. Boa! 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 A gente ficou lá dentro. Acho que umas... Uma hora. Tá lá conversando com ele. E eu queria muito deixar minha câmera ligada pra conversar. Na próxima consulta eu vou falar com ele e não deixar a câmera ligada. Mas eu ainda tenho vergonha de conversar. Mas ele disse que vai falar. Então vamos ver. Na próxima consulta vai ser já o mês que vem. Pra ver a questão do peso do Miguel. Pra ver se ele tá bem. E ela passou remédio de verme né amor? É. Toda criança depois de um ano é bom tomar. E a gente ficou meio preocupado de sair né? Os vermezinhos nas fezes dele. E ela disse que não. Que esse remédio ele... Ele meio que mata dentro da... Se tiver verme ali ele meio que vai matar né amor? Ela falou que só sairia... Se fosse um caso muito extremo. Uma manifestação. Uma manifestação de verme. Que isso daí... Ela falou que ela nunca mais viu. Ela falou que... E ela disse que os remédios hoje estão mais evoluídos. Como é que é o nome do remédio? Anitta? Então esse foi o resumão lá. Do que a gente conversou com ela. Que decepção! Um a zero pra minha intuíção! E pra ajudar a apagar a cama que ele satisfa... Então pra janta o Miguel vai comer arrozinho. Tomatinho que ele ama tomar. E aqui é um escondidinho de aipim com carne seca. Aí eu tô fazendo um hamburguinho pra gente. Eu já mostro pra vocês. Olha como eu sou uma esposa boa. Meu queridíssimo não come hambúrguer. Fiz hambúrguer aqui com cebola pra mim comer com arroz. E ele disse que não ia comer com arroz. E aí olha só como eu sou boa. Fiz dois lanchinhos pra ele. Um hambúrguer, tem queijo, tem tomate, batata palha, ketchup, mostarda. Olha como eu sou boa. Vocês tão vendo? E a minha comida ficou arroz. Hamburguinho que eu fiz aqui. Eu só temperei a carne moída com cebola, pimenta e sal. E aí eu fritei umas cebolinhas também que eu gosto. E tomatinho. E essa vai ser a minha já. É? Conta, porcinho, que tem a vaquinha aqui. Como que a vaca faz, Miguel? A muralha de ló. Olha só. Vamos ver o outro. A força de Sansão. Tá vendo? O Sansão era forte por causa do cabelo dele. Olha que grandão que era o cabelo dele. Ah! Trocou. Jesus ressuscita. Olha Jesus. Olha que Jesus saindo. Olha que Jesus ressuscitou e saiu. E aqui? Jesus no templo. Jesus tava lá no templo. Olha aqui. Jesus contando historinhas pra todo mundo. Todo mundo prestando atenção em Jesus. O passarinho. Ah! Que braveza! É. Esse é o peixe. Não dá um pote por causa do cabelo do cabelo do cabelo. Não dá um riso. Um pote, um pote aqui. Um, dois, 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 dois... Um!